Então está aí o animalzinho atropelado, a pedido da brigada nós estamos aqui Tá gente, então vamos levar ele agora É ela? É ela? É você a dona? Tá, então vou levar agora, tá? Eu vou contigo Bom gente, eu vou levar agora aí o animalzinho Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, fique à vontade Tá Então tá, eu vou pegar ele agora, então não cola